direitos do consumidor. A prisão da influenciadora Deolane Bezerra tem causado polêmica até dentro da penitenciária. As detentas da colônia penal feminina de Buíque estão revoltadas com o tratamento VIP que a influenciadora tem recebido. De acordo com o jornalista Josival Ricardo, as detentas têm protestado após descobrirem que a advogada está em uma cela individual. Isso porque elas enfrentam uma superlotação na cadeia. O local só comporta 107 mulheres, mas o número de presas já passa de 264. Aproveitando a atenção midiática, as mulheres têm exigido melhorias estruturais e direitos básicos. Vale lembrar que Deolane Bezerra tem direito, por lei, a uma cela privada por ser advogada. Além disso, a justiça tomou a medida de isolá-la para manter sua integridade física, já que o caso se tornou público. Quem está lá, em Buíque, e traz todas as informações sobre a situação...